Olá pessoal, tudo bem? José Quem Tá Falando Estou aqui hoje pra apresentar pra vocês O Turismo Esse carro aí que já tem um tempo na nossa linha Que agora vem pra linha 2023 com atualizações E hoje eu vou mostrar pra vocês Vamos acompanhar comigo? Pessoal, minha Turismo é um trailer de dois eixos A área de vivência do trailer tem 4,30 Por 2,20 de largura Então é um trailer nessa configuração Que atende muito bem de duas a três pessoas Então essa configuração depois vocês vão acompanhar comigo Tem cama fixa, dinete, cozinha, ambientes amplos Começando pela parte externa do trailer Que a gente já consegue ver A gente mantém a nossa característica A nossa marca registrada que é o inox Segue essa linha aí da linha Turismo T36, T39 A gente pode observar aqui na frente do trailer também Toda a linha da Easy Transport Acompanha todo o sistema de eixos Suspensão, frenagem da linha Alco Então a gente tem aqui todo o conjunto de acoplamento Roda de manobra de 500 kg Conjunto de atuação aqui de 1.500 a 2.000 kg Vamos falar um pouquinho de peso desse trailer É um carro que hoje pesa na faixa de 1.800 kg Com capacidade que você pode puxar Picape, S10, Ranger São veículos adequados pra estar rebocando esse equipamento E também os SUVs, certo? Falando um pouquinho aqui da acomodação da caixa do trailer Que toda a linha da Easy tem Que é a caixa em fibra, certo? Onde a gente acondiciona aqui o ar-condicionado A condensadora E também o botijão de gás Que na linha anterior dos trailers Acomodava apenas o botijão de 8 kg Então a gente conseguiu ampliar essa caixa Agora acomodando o botijão padrão Aí o P13, né? Pra dar mais autonomia aí pros nossos clientes Essa caixa também ela é toda selada Você pode estar acomodando aí mangueiras Extensão elétrica Sobre o ar-condicionado Às vezes alguns clientes acabam nos perguntando Geram dúvidas A questão de pegar água, sol, chuva, enfim Ele é fabricado Pra estar nessas condições, certo? Então hoje ele é um ar-condicionado residencial Então ele pode estar pegando aí Sol, água Sem problema nenhum Tá bom? Então a gente sempre recomenda o uso Do ar-condicionado Deve estar com a tampa aberta A gente coloca o aviso interno e externo Pro cliente estar ciente Do ideal funcionamento do ar-condicionado Basicamente aqui na frente São essas modificações Atualizações desse trailer Seguindo aqui a gente tem Que você já conhece A gente já fala muito do nosso processo De fabricação das paredes Da caixa do trailer, né? Então as paredes são feitas aí Com prensagem a vácuo Então são três partes Fibra externa O esqueleto estrutural do trailer Que hoje a gente faz em madeira Pra ter a mesma termoacústica do isopor, né? Do EPS Que é presente na nossa estrutura Pra fornecer 100% de toda a área Da parede do trailer Termoacústica, certo? No turismo também Como nas demais linhas da Easy O trailer acompanha rodas de liga leve Certo? Aro 15 Pneu especial de carga São 10 lonas aí Então capacidade de 850 kg por roda Então é um pneu bem robusto Especial pra essa aplicação Que a gente coloca no trailer A linha Turismo também tem de série A cozinha externa Que também recebeu atualização Com o novo padrão Que antes tinha o tampo em inox Agora a gente atualizou em toda a linha Um tampo único De uma peça toda em fibra Então a qual hoje ela tem um rebaixo total Pra evitar que a água caia Isso foi um feedback muito positivo Dos nossos clientes Que a gente fez essas alterações Certo? Fogão de duas bocas Que antes era de uma boca só Agora ficou um fogão Com mais Com uma amplitude melhor Certo? Então Aqui a gente tem a torneira dobrável Tomadinha Uma gavetinha aqui Pra colocar os talheres Tá? Então ficou uma cozinha muito prática Fácil de manusear De fechar também Vocês podem ver que é muito simples Certo? E também a gente tem O sistema de trava Com a portinhola aqui Pra fazer com que Ela fique totalmente Travada Ao Tá manuseando aqui Com a cozinha externa Então pessoal Nesse turismo Em especial nesse cliente Como opcional A gente acabou colocando O vaso cassete Que é um Um equipamento muito bacana Que tem Muitos clientes hoje Estão optando pelo vaso cassete Pela essa proposta Que ele oferece De mais conforto Também na questão De mobilidade Então de você poder Facilmente estar descartando Aí o detrito Então ficou bem bacana Aqui ó Então a gente tira facilmente A caixa de detrito Aqui ó Vira uma malinha Você leva aí O detrito Aí no banheiro do campo Enfim É muito prático Feito o descarte Né? Ou depois facilmente Tu consegue Colocar no trailer Então com isso A gente acaba Tirando todo aquele trabalho De se abaixar Aquele trailer Botar a mangueira Enfim Às vezes você tem que Mexer o equipamento Engatar Desengatar É totalmente É mais maçante Cansativo fazer Toda essa manobra Então Na linha turismo É possível você estar colocando O vaso cassete Então galera Aqui no turismo Também a gente tem Uma trilha bem bacana Do outro lado do trailer Então que fica Embaixo da cama Então você tem um espaço Bem legal Aqui O cliente também Fez um upgrade De baterias Onde acomoda Aqui Aqui no bagageiro Tá? Então entrada de energia A gente passa hoje O cabeamento Por aqui Não fica nada externo Então fica tudo protegido Tá? E aqui depois Você fecha Iluminação também Né? Depois você pode Estar fechando Conexão elétrica Fica protegida A parte de iluminação Do trailer externa É muito boa Então a O direcionamento Dela então Traz muita claridade Então No teu acampamento Então alguns trailers Acabo Tendo essa dificuldade Também A gente abrindo o todo Praticamente A gente tem um ambiente Totalmente Do tamanho do trailer Falando um pouquinho Do tamanho da lona Também a gente tem Quatro metros Por dois e quarenta Até mais largo Que o trailer Né? Hoje a gente sabe Que o acampamento É no camping É o ambiente externo Ali onde tu vai botar Uma mesa Sentar com os amigos Então hoje O turismo oferece Uma amplitude bem legal Também Nessa parte externa Lembrando pessoal Que nossos trailers Todos são equipados Com álcool Né? Então marca alemã Número um Hoje Em peças Para trailers Certo? E também Nossos trailers São homologados Também pela Anfatre Que é a associação Nacional De fabricantes De trailers Do Brasil Certo? Bom Antes de entrar No trailer Vou mostrar um pouquinho Também Essa porta Que o cliente Optou em colocar No trailer Como opcional Que é a porta importada Na parte externa É muito similar Com a porta Original do trailer Porém o grande Diferencial É a tela Anti-insetos Certo? Que logo a frente Também vou falar Sobre as janelas Mas Antes disso Falar um pouquinho Da porta Então oferece Essa Essa opção Então você pode Estar no camping Hoje a gente sabe Que no camping É um ambiente Mais de natureza Tem muito Mosquitinho Que incomoda a gente Então o trailer Fica totalmente Protegido Contra os insetos Certo? Então muito prático De manusear A porta Certo? Aqui ó Então posso Fechar aqui Às vezes Se tá muito calor Posso dormir aqui Com a porta Do trailer aberta Se eu tiver no camping Deixo abertinho aqui E abro também As janelas Que também tem tela Anti-insetos E vou curtir A noite aí Mais fresquinho Tranquilo Beleza? Então agora Eu convido você A entrar comigo aqui E conhecer Essas atualizações Essa planta bacana Aí do Turismo ETR Tchau